Se acreditar em Deus Lá onde não há ricos por demais E onde não há mendigos Lá onde ninguém pisa no irmão E todo irmão se sente gente Lá onde o cidadão vai onde quer E sem correr perigo Se acreditar em Deus Por apostar Que o mundo tem conserto Que o ser humano é bom E mesmo se ele errar Ainda vale a pena Se crer em Deus É crer num Pai que nos criou E apostou em nós Então pode escrever que eu assino Eu creio em Deus porque eu tenho esperança É este o catecismo que eu ensino Eu creio em Deus porque eu tenho esperança É este o catecismo que eu ensino Se acreditar em Deus Por esperar Um mundo diferente Lá onde não há ricos por demais E onde não há mendigos Lá onde ninguém pisa no irmão E todo irmão se sente gente Lá onde o cidadão Lá onde o cidadão vai onde quer Lá onde o cidadão vai onde quer E sem correr perigo Lá onde o cidadão vai onde quer Lá onde o cidadão vai onde quer Crer num Pai que nos criou e apostou em nós Então pode escrever que eu assino Eu creio em Deus porque eu tenho esperança Este é o catecismo que eu ensino Eu creio em Deus porque eu tenho esperança Este é o catecismo que eu ensino